E sejam muito bem-vindos a mais um Top Mortes em Franquias de Terror, o quadro onde eu monta um ranking das melhores mortes das nossas franquias de terror favoritas. E hoje vamos ver as 5 melhores mortes da franquia dele. O Onipresente, o Imortal, o cara que morreu quando criança, mas voltou como adulto, sendo uma entidade sobrenatural invencível. Jason Voorhees e o seu dia favorito no ano, a Sexta-feira 13. Oi, querido, dá um oi pra galera, dá? Tem dois, Daniel, tem a máscara e tem o quadrinho, lindo. Foi revendo toda a franquia de Sexta-feira 13 que eu cheguei à conclusão de que o Jason não é muito criativo pra morte. 90% das mortes da franquia são com o Jason dando uma facada em alguém, ou uma machadada, tanto faz. O que muda é que às vezes ele enfia a faca pela frente, às vezes ele enfia a faca por trás, às vezes ele enfia a faca através de um outro objeto, como, por exemplo, uma cama ou uma porta. E é por isso que pra esse Top Morte de Sexta-feira 13, o critério de avaliação usado foi criatividade da morte. Outra coisa que eu também levei bastante em consideração é o quanto aparece a morte da pessoa, né? Em quão detalhada ela é. Porque na franquia de Sexta-feira 13 tem várias mortes que a gente não vê muita coisa. Assim, a maioria a gente vê, mas tem várias que a gente vê. Ou a pessoa já morta, o corpo dela já com o que o Jason fez com ela, ou a gente vê só o Jason fazendo e não vê como ficou o corpo da pessoa na hora ali que eu digo. Então, essas mortes que não são muito detalhadas acabaram não entrando pro ranking. Então, o que eu levei em consideração pra esse ranking foi isso. A criatividade da cena, ou seja, as cenas de morte em que o Jason não usa apenas um facão pra matar a pessoa, e os detalhes da cena. E pra esse ranking serão considerados Sexta-feira 13, de 1980 Sexta-feira 13, parte 2, de 1981 Sexta-feira 13, parte 3, de 1982 Sexta-feira 13, o capítulo final, só que não, de 1984 Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo, de 1985 Sexta-feira 13, parte 6, Jason vive, de 1986 Sexta-feira 13, parte 7, a matança continua, de 1987 Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca em Nova York, de 1989 Jason vai para o inferno, a última Sexta-feira 13, de 1993 Jason X, de 2001 Fred vs Jason, de 2003 E o reboot, Sexta-feira 13, de 2009 E o engraçado é que, diferente dos outros top mortes em franquias de terror Da Hora do Pesadelo e Brinquedo Assassino Nesse aqui, eu considerei o reboot Mas nenhuma morte do reboot entrou pro top 5 Enfim, a hipocrisia Inclusive, se você ainda não assistiu os outros top mortes em franquias de terror Que tem aqui no canal Vou deixar aqui no card a playlist pra você assistir Já tem de Hora do Pesadelo, Premonição e Brinquedo Assassino E vamos começar esse top mortes de Sexta-feira 13, então Em quinto lugar, uma morte de Sexta-feira 13, parte 3, a morte do Rick Depois de ter saído durante a noite pra dar uma voltinha com a sua namorada O Rick e ela voltam pra cabana e encontram uma cabana vazia Inclusive com uma pipoca queimando no fogo Eles obviamente estranham bastante aquilo Porque era pro povo estar por ali, né? E o Rick manda ela ficar lá dentro esperando que ele vai lá fora Tentar descobrir o que aconteceu Quando ele fala que vai lá fora, ela fala Peraí que eu vou com você Mas nesse momento que ele tava saindo, ela tava ali secando as mãos Então ele sai sem ela Ela vai atrás dele e nisso que ela abre a porta Ela já não encontra mais ele Ela chama pra ele, mas ele não responde Mal sabia ela que ele já estava ali nas garras do Jason Ele tava na esquina da casa Com a boca tapada pelo Jason Não dava pra ela ver ele ali da varandinha Como o Rick não responde o chamado dela Ela entra de volta pra casa E é aí que o Jason aproveita pra matar ele E como ele faz pra matar o Rick sem fazer muito barulho Pra mim ainda não perceber que ele tá ali Esmagando a cabeça dele Ele levanta o Rick pela cabeça Esmaga a cabeça dele Fazendo inclusive com que os olhos dele saltem pra fora Esse é o tipo de cena que lembra bem a gente Que esse filme foi feito em 1982 Porque esses efeitos dele não são lá muito realistas não Fica bem evidente pra gente nessa cena que aquilo ali é um boneco Mas não deixa de ser legal a forma como o Jason mata o Rick, né? Mostrando pra gente o quão forte é aquele homem Em quarto lugar, uma morte de sexta-feira 13 parte 6 A morte do xerife Esse xerife literalmente pagou pra ver o que ele não tava acreditando Ele foi avisado Na verdade ele foi muito avisado De que o Jason estava de volta ali Mas ele não acreditava de jeito nenhum Em algum momento ele foi forçado a acreditar Mas nesse momento já era tarde demais Porque ele já se viu ali na frente do Jason Ao andar por Crystal Lake tentando encontrar a sua filha E também tentando proteger as crianças que estavam lá no acampamento Ele dá de cara com o Jason Ele consegue se esconder no meio do mato Só que o Jason também consegue encontrar ele Mas quando o Jason tá indo na direção dele A filha do xerife dá um gritão lá longe onde ela tá O Jason ouve esse grito e se vira pra direção de onde ela tá O pai pra tentar salvar a filha parte pra cima do Jason Obviamente aí que ele se dá muito mal Ele começa a dar umas pauladas no Jason Ele inclusive consegue dar umas pauladasinhas no Jason Sobe em cima dele assim no chão E pega uma pedra enorme E dá umas pedradas na cabeça do Jason Mas o Jason com a sua infinita força faz o que? Quebra o cara no meio O xerife tava em cima do Jason Com o corpo dele em cima do corpo do Jason Então o que o Jason faz é simplesmente dobrar o corpo dele Quebrar a coluna dele pra trás Como se tivesse realmente dobrando o cara no meio E assim ele morre Nessa morte ficou mais fácil disfarçar os efeitos não tão realistas da época né Porque a iluminação não tem muita iluminação naquele lugar Porque eles tão ali no meio do mato Ou seja, essa daqui já ficou bem mais realista do que a morte que ficou em quinto lugar E eu adoro essas mortes de quebrar os ossos Porque essas de quebrar os ossos não conseguem dar tão nervoso Quanto aquelas de muito sangue Me conta aqui embaixo qual é o tipo de morte que te dá mais nervoso Ou essas quebrando os ossos ou as que tem muito sangue Em terceiro lugar temos uma morte de Jason Wags Aí o nível já é outro, não é mesmo? O Jason ficou congelado por 400 anos junto com a mulher que ele tava ali tentando matar Em uma expedição à terra, essa galera pegou tanto o Jason congelado Quanto a mulher que tava lá congelada também E levaram lá pra nave deles A mulher eles conseguiram trazer de volta a vida Já o Jason, eles juravam que tava morto Que não dava pra trazer de volta Eles achavam isso Então eles estavam com o corpo dele ali apenas para estudo E quem se ferrou primeiramente aí foi exatamente a pessoa que tava ali pra estudar o corpo dele Tirando as amostras do corpo dele Enquanto essa menina que tirou as amostras do corpo do Jason Tava analisando as amostras no microscópio Ele voltava à vida Ele pegou ela por trás e primeiramente jogou ela longe Mas ela não se machucou É que o Jason tá acostumado a jogar as pessoas longe Jogar um vidro numa janela E a pessoa quebrar a janela, quebrar a porta e sair rolando E não era bem assim, né? Essa nave os vidros são muito mais fortes Então em seguida ele foi arrastando ela até um tanque Que tinha uma substância líquida que congelava tudo que era mergulhado ali instantaneamente E ele mergulha a cabeça da menina lá A cabeça dela congelou Então obviamente ela morreu Mas isso não foi o suficiente pro Jason Ele tirou ela de dentro do tanque e deu com a cabeça dela na mesa Fazendo com que a cabeça dela se quebrasse em muitos pedacinhos Muito inteligente, senhor Jason Agora, como que o Jason sabia que aquele líquido aí ia congelar a cara da mulher Aí eu já não sei Sendo que ele tinha acabado de voltar à vida naquele exato momento Tudo bem Não é surpresa pra ninguém que Jason X é o meu filme favorito da franquia de Sexta-feira 13 Obviamente, sem contar o Fred vs Jason É o meu favorito do Jason sozinho Então, obviamente, ia ter uma morte de Jason X aqui nesse ranking E por falar em favoritos, em segundo lugar Uma morte do meu amadíssimo filme Fred vs Jason A morte de um menino que eu não sei o nome Ninguém sabe o nome porque o filme não conta pra gente Mas que tava, ó, fumando um no meio do mato em uma festa Estavam esse menino e o amigo dele lá ficando bem chapados Escondidinhos ali no meio do mato na festa E chega o Jason lá atrás deles do nada Eles estavam tão chapados que eles não percebem o perigo que tá ali na frente deles Eles acham que o Jason tá com uma fantasia Então eles começam a zoar o Jason Falando que aquilo ali não é uma festa de Halloween Quando esse imbecil começa a falar pro Jason Que o Jason não tinha sido convidado pra aquela festa O Jason não deixa nem ele terminar a frase E já dá um girão de 180 graus no pescoço dele Ele começa a falar Você não foi convidado Nem termina a frase O Jason já girou o pescoço dele Já morreu O cara morre instantaneamente E o Jason, de forma super sofisticada Apenas joga o corpo dele no chão Gente, essa é uma morte tão simples e besta Que a graça dela tá realmente no que antecede A cena em si é muito engraçada Os meninos ali chapados Achando que o Jason tá fantasiado Que vai pra uma festa de Halloween E sem saber do perigo que tá ali na frente deles E eles ficarem zoando com a cara do Jason E o Jason, um divo Jason, um divo Só girou o pescoço assim Acabou Acabou Genial, maravilhoso Merecidíssimo de estar nesse ranking E em primeiríssimo lugar Não tinha como ser outra Porque essa sempre foi a minha morte favorita De todos os filmes do Jason Também em Fred vs Jason A morte do Trey Depois de uns bons momentos na cama com a sua namorada O Trey, como o babacão que ele é Tá ali sozinho na cama Porque a menina foi tomar um banho O Jason, que tinha acabado de se acordar do seu soninho pelo Fred Decide fazer a sua primeira vítima Lá na casa favorita do nosso amado Fred A 1428 da rua Elm E quem tem a honra de ser a primeira vítima Após sono do Jason É o babacão do Trey Deitado na cama Ele se vira pra pegar uma cerveja na mesa de cabeceira E quando ele vira de volta Tá lá o Jason parado com o facão na frente dele O Jason começa a meter o facão Tão forte no corpo do Trey Que toda vez que ele enfia o facão Ele atravessa a cama O Trey já fica lá todo se tremendo E obviamente morrendo Mas isso não é o suficiente pro Jason Ele bota uma mão em cada lado da cama Por debaixo da cama E dobra a cama Fazendo com que o corpo do Trey Que tava deitado de barriga pra baixo Também se dobre Quebrando a coluna dele Ou seja, o Trey foi esfaqueado E ainda foi quebrado ao meio Quando a namorada dele sai do banheiro Ela encontra o Trey daquele jeito Mas o Jason já tinha ido embora Essa morte é tão foda Que ela mistura as duas coisas mais foda De morte de filme de terror Os ossos se quebrando E muito sangue Não era o suficiente pro Jason Esfaquear o menino Que é uma coisa que ele já tá muito acostumado Esfaquear Como eu falei pra vocês Que 90% das mortes dele Somos esfaqueando a pessoa Então ele já tava muito acostumado a esfaquear Ele queria fazer o retorno triunfal dele Primeiro esfaqueando Que é o que ele mais gosta E depois Quebrando os ossinhos Quebrando a coluna O Trey fica assim, ó Não dá pra... Vocês viram aí na tela E olha que isso acontece Com 13 minutos de filme, hein Então essa é a morte que dá início A todo o clima tenso que o filme tem Maravilhoso Eu amo pra diversos Jason demais, gente Então a morte tinha que ser foda mesmo Pra começar o filme com tudo Já quero saber qual é o top 5 de mortes De sexta-feira 13 de vocês Me contem aqui embaixo nos comentários Me contem se vocês modificariam o meu ranking Fala aqui embaixo nos comentários Como é que ficaria o seu Ficaria igual o meu? Aí tu fala que ia ficar igual o meu E pode deixar aqui embaixo também Qual é o próximo top mortes Em franquia de terror Que você quer ver aqui no canal Eu já tenho uma listinha Mas é muito bom saber O que vocês querem, obviamente Se você não assistiu os outros vídeos Lembra que eu vou deixar aqui no card A playlist pra você ver Todos os top mortes Sem franquia de terror E se você gosta de terror Você já era pra estar inscrito aqui no canal Se você tá inscrito, ignora Mas se você não tá inscrito Já era pra você estar inscrito Tá bom? Se inscreve aqui Tá? Aqui embaixo Beijinhos e até a próxima Tchau, tchau, tchau